Oi, pessoal! Tudo bem? Tá um dia tão lindo aqui fora que eu decidi fazer meu vlog aqui na praia. Aliás, viva o Dia Mundial dos Oceanos! E que jeito melhor de comemorar o oceano do que visitando a praia, né? Então, muitos de vocês têm perguntado o que eu levo pra praia. Esse parecia o dia perfeito pra compartilhar isso com vocês. Gosto de manter as coisas simples. Primeiro, eu sempre levo duas bolsas. Uma pequena, pra trazer minhas toalhas. Duas toalhas. Uma em que estou sentada agora. E uma toalha pra depois que eu nadar. E minha outra bolsa. A minha mochila. Tá, vamos ver o que eu trouxe hoje. Ah, a coisa mais importante. Protetor solar. É sério, eu passo protetor solar o dia inteiro. Ah, isso me lembra. Vocês lembram daquele game show que eu e minhas irmãs participamos? Disputa, disputa, disputa? Que a disputa comece! Nós somos o Team Robbers! Aquilo foi aqui pertinho, no fim da praia. Aqueles marshmallows quase derrubaram a gente, mas conseguimos no final. Tá, vamos ver o que mais tem aqui. Ah, isso também é muito importante. Eu adoro desenhar, escrever e rabiscar. Vocês sabem que eu escrevo todos os dias. A praia é o lugar perfeito pra isso. Ah, isso é da última vez que o Ken, a Teresa e eu viemos na praia. O Ken achou essa concha linda e deu pra mim. Então, ela fica na minha mochila e carrego pra todo lugar que eu vou. O que também me lembra... Disso. Essa pedra se chama água marinha. É minha pedra de nascimento, então meus pais me deram de aniversário. Não é linda? Vamos ver o que mais eu trouxe pra mergulhar. Não dá pra ir na praia sem eles. Estamos sempre falando que óculos de sol estão na moda. Estão mesmo. Mas eles também são muito importantes pra proteger seus olhos do sol. E um macarrão qualquer perdido que tá passeando por aí na minha mochila. Na verdade, parece que ainda tá bom. Eu fiz um vlog há algumas semanas sobre como fazer esses docinhos deliciosos. Então, confiram lá. Assim que vocês puderem, façam alguns também. São tão bons. Eu adoro ouvir música na praia. Isso é o que eu tô ouvindo no momento. Somos a força e o futuro. Isso é uma câmera subaquática. Então, eu posso nadar e tirar fotos. Não é legal? Ah, eu nunca vou pra praia sem uma prancha de bodyboard, de surf ou de stand-up. Você nunca tá sozinho quando tem uma prancha. Não tô certa? Essa é uma das piadas do meu pai. Então, meu dia na praia, eu amo. É tão bom estar aqui na praia e ficar completamente desconectada. Isso me faz pensar que raramente nós fazemos isso. Eu acho que eu perco muito tempo nas redes sociais. E não me conectando com as pessoas, mas só deslizando e deslizando. E fico me comparando com as outras pessoas e isso não me faz bem. Então, acho que devemos nos desconectar. Esse é o desafio. Vamos ficar um dia desconectados das redes sociais. O que vocês acham? Topam? Ah, Ken! Oi, Barbie! Oi, eu tô aqui! Até o próximo vlog. A PMT!